Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês um comparativo entre os dois portáteis da China que andam fazendo bastante sucesso. Aliás, é exatamente esse sucesso que gera dúvidas para muitos de vocês. Polkid X18S e Ambernick RG552. Tive a oportunidade de fazer review dos dois aparelhos e apesar do desempenho semelhante, suas características são diferentes. E neste vídeo a ideia é comentar as principais diferenças e ajudá-los na decisão sobre qual console escolher. Tem interesse no assunto? Então vem comigo! E vamos lá rapaziada, começando pelas características técnicas dos aparelhos. O Polkid X18S vem com processador T618 com 8 núcleos, 4 GB de memória RAM e tela de 5.5 polegadas. Já o Ambernick RG552 vem com processador RK3399 com 6 núcleos, também com 4 GB de memória e ainda uma tela um pouquinho menor, com exata 5.36 polegadas. Teoricamente, a vantagem é do X18S, mas na prática o desempenho é praticamente o mesmo. O que pode fazer diferença mesmo é a otimização do sistema operacional. E neste caso, a vantagem é do X18S que vem com o Android 11 e o RG552 usa o Android 7.1. Aí nós entramos naquela questão, para assistir filmes ou acessar a internet, não tem diferença. Porém, se você é daqueles que enche o aparelho de aplicativos, talvez tenha dificuldade com o Android 7.1, que é um pouco mais antigo. É muito comum alguns apps solicitarem versões mais recentes do Android. Por isso, o console da Polkid vence essa batalha. Mas, olha só, nós temos um ponto para destacar. O X18S não vem atualizado e caso você queira baixar aplicativos do Google Play, precisará fazer um update no aparelho. Não é nada complicado, já tem até vídeo aqui no canal, mas é algo que nem todos gostam ou se sentem confortáveis para fazer. Já o RG552 vem atualizado com o Google Play e completo. E assim você não precisa fazer nada para ter acesso aos principais apps da loja do Google. No quesito conectividade, mais uma vitória para o X18S. O aparelho possui Wi-Fi 2.4 barra 5 GHz e Bluetooth 5.0. Enquanto o RG552 possui apenas a conexão 2.4 GHz. Além disso, não possui o Bluetooth. Sendo assim, a velocidade da conexão do portátil da Polkid é maior. Se bem que eu testei o Xbox Cloud Gaming nos dois aparelhos e não tive nenhum problema. E a questão do Bluetooth do RG552 pode ser resolvida com um adaptador. Mas, convenhamos, não ter Bluetooth nativo em um aparelho Android em 2022 é no mínimo estranho. Com isso, mais um ponto para o X18S. Pau e vão, então eu já decidi a minha compra. O console da Polkid já ganhou essa batalha, não é? Nada disso, rapaz. Mas, calma lá que tem muita coisa ainda. Um exemplo é a bateria. No Polkid X18S, a bateria é de 5.000 mAh, com capacidade para cerca de 7 ou então 8 horas de jogatina. Já o Ambernick RG552 tem um total de 6.400 mAh, sendo duas baterias de 3.200. Assim, dá para jogar por até 10 horas. Ponto para o portátil da Ambernick. Além disso, o RG552 possui duas entradas para cartões microSD e duas portas USB tipo C, sendo uma para carregar e a outra para periféricos. Já o X18S tem uma entrada para cartões e apenas uma porta USB para carregar o aparelho. Agora, mais um ponto para a Ambernick. E para finalizar, os dois portáteis possuem saída mini HDMI e entrada para fone de ouvido. E tudo isso funciona muito bem. Agora, vamos falar sobre o design e acabamento dos aparelhos. Na minha opinião, o console RG552 dá um banho no X18S na questão do acabamento. É tipo o 7x1 da Alemanha no Brasil em 2014. Os botões, analógico, D-pad e material de construção são muito melhores no console da Ambernick. Mas, ó, isso não significa que são ruins no X18S, pois não tive nenhum problema com nenhum dos dois aparelhos. Mas, é inegável que a Ambernick capricha muito nesse assunto. Praticamente todos os portáteis da marca são excelentes. E olha que diversos deles já passaram pelas minhas mãos e eu nunca tive problema. São muito bons mesmo. Já em relação ao formato e a pegada, deixo a critério de cada um de vocês. Afinal de contas, um é no formato flip e o outro é no formato mais tradicional, digamos assim. É verdade que o formato flip protege um pouco mais a tela do aparelho? Sim, é verdade. Mas eu creio que a maioria de vocês prefere o modelo tradicional. Pelo menos é o que eu leio nos comentários dos reviews aqui no canal. E, sinceramente, eu acho os dois formatos muito bons e não tenho preferência. Mas e vocês? Deixem aí nos comentários deste vídeo. E com a chegada do Xbox Cloud Gaming, o serviço da Microsoft virou um ponto decisivo para escolher o seu portátil. Afinal de contas, a possibilidade de jogar grandes jogos do Xbox diretamente de um aparelho portátil é sensacional. E nos dois aparelhos, eu testei o serviço e o resultado foi muito bom. Mas preciso destacar aqui que a conectividade do Polkid X18S é melhor. O aparelho possui Wi-Fi 5 GHz e isso poderá fazer a diferença na gameplay. Especialmente se a sua operadora de internet é instável. Alguns inscritos, inclusive, disseram que é impossível jogar com conexão de 2.4 GHz. Pelo menos aqui, consegui jogar numa boa sem problemas significativos de delay. E vamos lembrar que jogar na nuvem no Brasil não é tão simples, hein? Essa coisa de zero delay não existe por aqui. O delay sempre vai existir. Mas com 5 GHz a tendência é que o desempenho seja melhor no console da Polkid. Por outro lado, o Xbox Cloud não reconhece os botões LT e RT no X18S. Os famosos gatilhos, ou para quem estiver mais acostumado com os controles da Sony, os botões L2 e R2. Nesse caso, para você conseguir jogar, precisará adaptar os botões nas configurações de cada jogo. Além disso, o Polkid X18S não possui L3 e R3. Dependendo do jogo, ficará inviável jogar ou precisará adaptar tudo isso. Já no caso do RG552, esses problemas não existem. O Xbox Cloud reconhece todos os botões, incluindo os gatilhos. Ah, e o console da Umbernic ainda tem os botões L3 e R3. Com isso, fica perfeito para jogar. E para esse velho ruivo, o ponto vai para o RG552. Agora, vamos lá para o quesito mais aguardado por vocês, a emulação. Ambos os aparelhos possuem uma ótima emulação para os consoles mais antigos. Até alguns games do GameCube e Nintendo Wii rodam bem. Abaixo disso, como o PS1, Neo Geo, Super Nintendo, Mega Drive, dentre outros consoles, os dois portáteis dão conta do recado com sobras. As exceções são aqueles emuladores mais complexos, como por exemplo, o emulador do Nintendo 64 e do Sega Saturno. Nesse caso, os dois consoles têm potencial de sobra, mas o problema é a falta de otimização dos emuladores. Se não fosse isso, seria perfeito. Ainda sobre a emulação, um detalhe. Testei o emulador do PS2 no X18S e consegui um bom desempenho especialmente com jogos em 2D, aqueles que são considerados os mais leves. E mesmo que não rode 100% da biblioteca do console da Sony, só o fato de jogar alguns games do PS2 já é um avanço considerável nesses consoles da China. Eu também tinha planos de testar o emulador do PS2 no RG552, mas simplesmente eu não consegui instalar o emulador. Seja pelo Google Play ou diretamente pelo APK, o aparelho informa um erro e cancela a instalação. Eu até comentei isso no vídeo de review que eu fiz sobre o aparelho. Alguns inscritos me disseram que o problema é uma incompatibilidade do sistema Android 7.1 com o emulador, e a única solução seria o emulador ser otimizado para o sistema, mas que isso não tem previsão, se é que um dia vai acontecer. De qualquer forma, não consegui saber se o console da Ambernic dá conta do PS2, mas pelas especificações técnicas do aparelho, podemos imaginar que o desempenho seria próximo ao do X18S. Mas ó, é só imaginar mesmo, porque testar e ter certeza é impossível, pelo menos por enquanto. E pra finalizar, vamos falar sobre o preço. Nesse momento, o RG552 está custando cerca de 30 ou 40 dólares a mais que o console da Polkid, e levando em consideração a cotação do dólar no Brasil, essa diferença é razoável. Eu até coloquei os links de compra na descrição deste vídeo pra vocês acompanharem. Mas ó, lembre-se, o valor do dólar muda diariamente, então dependendo de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, essa diferença pode diminuir ou então aumentar. E pra saber, é só clicar nos links da descrição do vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui, e se vocês me perguntarem qual eu compraria, levando todas essas informações em consideração, colocando tudo na balança e ainda com vantagem de ter analisado os dois aparelhos, Eu escolheria o Polkid X18S nesse momento pelo custo-benefício, mas admito que o RG552 é muito interessante, ele tem vantagens no acabamento e no controle, por isso eu falo nesse momento. Amanhã, como diria a minha avó, só Deus sabe. Mas e vocês, gostaram desse vídeo? Deixem nos comentários a avaliação de vocês. Mas ó, não tem problema vocês discordarem da minha opinião, viu, desde que seja com educação. É claro, o motivo desse vídeo é tentar responder as principais dúvidas de vocês, espero ter conseguido. E qualquer informação extra, eu deixo na descrição do vídeo. Aliás, também reforço que já temos análises completas dos dois aparelhos aqui no canal. Quem quiser informações mais específicas sobre cada um dos portáteis, é só assistir o vídeo review aqui no canal. E é isso, vou ficando por aqui, e se você gostou do vídeo e quiser mais conteúdo nesse estilo, considere a possibilidade de se tornar um membro do canal, que vai ajudar bastante. Por hoje é só, mas quem sabe aí alguém like ainda mais inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.